É neste sábado em São Paulo a inauguração da Feira de Artes e Artesanato da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. São produtos de mais de 40 centros de atendimento a pessoas que sofrem de transtorno mental. A feira encerra a Semana de Luta Antimanicomial com uma programação cultural que inclui também música, dança e sessões de cinema. O projeto TEAR de Guarulhos na Grande São Paulo é um dos centros presentes na feira. Conheça um pouco desta iniciativa na reportagem de Talita Gale. Mais de 100 pessoas que sofrem de transtorno mental em vários níveis participam do projeto TEAR em Guarulhos. Aqui o foco é o trabalho. Além do TEAR, existem oficinas de encadernação, marcenaria, serigrafia, velas, mosaicos, vitral e papel reciclado. A gente tem que trabalhar para gerar alguma coisa, nesse caso um produto. Então acaba sendo a finalidade o produto. Mas no decorrer desse caminho a gente consegue trabalhar algumas questões. Seja a questão da saúde de fato do usuário, mas a gente também tem uma atenção ao produto que esse usuário faz. Além de confeccionar o artesanato, os usuários se envolvem no processo criativo. Eles têm alguns livros para consultar e as ideias vão surgindo. Aqui alguns produtos feitos com material reciclável e até a embalagem do remédio vira capa do bloquinho. Hoje o projeto TEAR faz parte da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária, que reúne 96 projetos no estado de São Paulo. São 800 pacientes dos centros de atendimento psicossocial que buscam superar suas dificuldades por meio do trabalho. A Economia Solidária busca organizar os trabalhadores de forma coletiva, onde a habilidade e a desabilidade sejam combinadas num coletivo. Nosso objetivo é mostrar que todas as pessoas têm direitos e todos têm potenciais de criar, de produzir, de fazer arte. Enfim, de mostrar que tem na sociedade a capacidade de transformar esse mundo. Messias tem 35 anos e está no projeto TEAR há 5 anos e meio. Ele adoeceu em 2005 e após o tratamento psicológico foi encaminhado para o centro. Do artesanato vendido aqui, ele tira sua principal fonte de renda. Mas mais que isso, trabalhando, ele se sente realizado. Me sinto feliz, feliz assim, de bem com a vida, assim. É muito bom, assim, estar num lugar onde você se sente querido, amado. O dinheirinho que eu recebo daqui é pouquinho, mas já ajuda a mim a comprar um CD de música, que eu amo ouvir música. A comprar uma roupa, uma camiseta. Então, com o dinheiro do meu trabalho, assim, que é muito importante, é muito bom. E a quinta-feira de saúde mental e economia solidária acontece no estacionamento C da Unifesp, que fica na rua Pedro de Toledo, 697, próximo da estação Santa Cruz do metrô.